Vai encontrar O que é que você ama e quem te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei por te querer Por te amar Eu achei ti Rodando a diferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor de quem te ama Há uma nuvem de lágrimas sob meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra te convencer Provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Eu tive inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um passeio no peito uma coisa ruim Seu corpo querendo seu corpo em mim Ou sobrevivendo Enquanto no rádio tocar A nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto Se ele estiver por perto E você sentir medo Se esconda no peito Se esconda no quarto Se esconda no quarto E chore seu pranto sentido Depois disfarçando Abrace seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é deste jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão A nossa paixão proibida Amor, estamos... Muda em mim Me deixa assim Me faz voar Com seu abraço Não tem mais que Partir de mim Pra me prender Nesse teu ar E agora Eu tô mais que apaixonado E aqui dentro Já vejo Todo espaço A nossa paixão Você já sabe como me segura Eu pulo seu muro de noite E a gente faz loucura Eu não tenho limite Nesse coração Nesse coração Nesse coração Nesse coração Nesse pé A nossa paixão A nossa paixão É do seu, o seu amado Não somente o seu amigo Cada vez Eu sinto Vejo o cheiro Na minha face Eu vou Pra manter O meu espaço E não Deixar tão claro O que Te quero Cada vez Se torna É difícil Eu Te amo Não dá Mais pra Fudir O seu Contato Eu estou Apaixonado Por Você Até um gesto Meu Me provoca A vida Você se grita Diz que me odeia Me xinga Me olha Só de cara feia Se não Entre nós O cheiro Aqui Você Não é Obrigada A viver Comigo Se você Não quer Voltar Agora Seu Facilito Você Pode Ir Lá Aonde Quiser Vamos Encarar A realidade E ver O problema Como Ele é A você Não existe Só Eu De Homem A mim Não existe Só Você Mulher Pega fogo Cavaleiro Moleque doido Garçom Aqui Nessa mesa De bar Você Já cansou De escutar Centenas De casos De amor Garçom O bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração Amante Você é a pessoa mais querida Nessa vida Passageira Amante Você é a mulher Que eu sonhei ter Para a minha vida inteira Amante Você se entregou De corpo e alma E eu me dei inteiro Pra você Você Foi o meu cobertor De inverno A água Cristalina Que eu bebi O ar Que eu precisava Pra viver Na hora do andeus Você olhou Pra mim E não Acreditou Ao ver Chegar o fim Tentou me seduzir Chorando Me agarrou Seu corpo Ofereceu Pediu Me supor Me perguntou Por quê Mas eu não respondi Felicidade Foi Simbora E a saudade No meu peito Ainda mora E é por isso Que eu gosto Lá de fora Porque sei Que a falsidade Não Vigora Felicidade Felicidade Foi Simbora E a saudade No meu peito Ainda mora E é por isso Que eu gosto Lá de fora Porque sei Que a falsidade Não Não Vigora Cabaré Cabaré Cabarezinho Agora Cabarezinho Com o Gustavo Lindo Sobre as margens de uma estrada Uma simples pensão existia A comida era tipo caseira E frango caipira Era o prato do dia Proprietário Proprietário Homem de respeito Ali trabalhava com sua família Com o Vieira Era sua esposa E a garçonete Era uma das filhas Foi chegando naquela pensão O viajante já fora de hora Foi dizendo para a garçonete Me traga um prato Eu vou jantar agora Que eu estou bastante atrasado Terminando